Oi gente, como é que estão vocês? No fluxo da vida, estamos aqui E aí gente, ontem eu não fiz a live que eu ia fazer por causa do, eu acho que desprogramei o negócio aqui do teclado Aí acabei não fazendo, sempre quando eu botava bateria, estava dando errado Aí eu tive que ligar para o seu menino aqui, para o seu menino, para aprender um pouco Aí ele me ensinou, tá doido? Então vamos lá, vamos começar aqui o fluxo Me pediram para começar com essa música aqui Corre, entra e bate a porta, jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito, o seu lado do guarda-roupa Se são ou são diferentes, é isso que envolve a gente E tudo que me falta, eu completo com você E a espera de você, já fazia mais de um mês Você me perdoar, tá tão difícil Mas só dessa vez Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar para o outro lado Bovarde a gente discutir Prefiro que você fica aqui Há poucos vou mudando E me adaptando E eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei A espera de você Já fazia mais de um mês Você me perdoar, tá tão difícil Mas só dessa vez Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar para o outro lado Vamos olhar para o outro lado Bovarde a gente discutir Prefiro que você fica aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando E eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das três E eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo do espelho No teu travesseiro Sonho em pesadeiro E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste em dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor no filme de amor Seja onde for Seja onde for eu tô aí Não se fala mais por um mês Você vai ver Eu sei que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí Mesmo sem estar No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregue a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é seu Seu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é seu Seu amor é seu De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregue a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Alô MC Sapio Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Eu sou… Nem o seu riu Meu amor é seu No coração Prom стол Ele mensou audience meu Seu amor era eu Pra te avisar Não se importa Como que vai encontrar Quero o que você sale Pra que de tudo開a Entre nós tudo não existe mais nada Tô levando tudo que plantamos juntos Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era se eu já viro cinzaço Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha É fácil se arrepender Quem der beijo sou eu, mas quem mais chora é você E quando perceber que você me perdeu E que meu coração agora não é mais seu Veio a volta por cima e eu virei o jogo Pensou que eu era besta, agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo O que era se eu já viro cinzaço Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu eu faço se arrepender Quem der beijo sou eu, mas quem mais chora é você E quando perceber que você me perdeu E que meu coração não é mais seu Veio a volta por cima e eu virei o jogo Pensou que eu era besta, agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Meu homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou burro, sou curtidor Mas troco tudo isso por um amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Comparte eu seria se eu mandasse você abordar Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou burro, sou curtidor Mas troco tudo isso por um amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Comparte eu seria se eu mandasse você abordar Alô meu parceiro, eu era o Nildo Toda vez que você chega já me dá vontade de chorar Um aguipinho, um calafrio Chega até voltar no ar Seu abraço me completa e alimenta o meu ser Mesmo estando ao seu lado A saudade faz doer Por esses olhos verdes Eu faço um absurdo Por esse amor eu vou Até o fim do mundo Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você nunca é demais Eu esqueço as horas Com você tenho coragem De tirar os pés do chão Com você meu coração Está em suas mãos Você brincou comigo Você me enganou Quando eu te pedi pra terminar Você não terminou Eu te amo tanto E quem ama tanto assim perdoa Só que eu não consigo Dividir você com outra pessoa Quando eu te abraço Quando eu te vi naqueles braços Te juro chorei A dor foi muito forte Eu não suportei E me joguei no chão A minha vontade era desaparecer Fugir em um cometa e te esquecer Mas não consigo não Vamos viver nossa vida Eu e você Nosso amor é muito lindo E não pode morrer O prêmio melhor da minha vida É você meu troféu A estrela mais importante Que existe no meu céu É você 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 Música Música Toda noite antes de dormir você briga comigo Me falando tantas coisas que não acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chego beijando a sua boca, arrancando sua cor Louco de vontade querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, memodece com suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Toda noite antes de dormir você briga comigo Me falando tantas coisas que não acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chego beijando a sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, memodece com suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama Apaguei a luz do quarto, na cama, no travesseiro O cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Essa música que vai tocar Não atende o telefone Não atende o telefone Tá online e não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer que eu sei que não sou capaz Esqueceu o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer que eu sei que não sou capaz Esqueceu o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não atende o telefone Tá online e não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer que eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer que eu sei que não sou capaz Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Oi, tudo bem? Como é que você está? Tchau Já tem um tempo que a gente nem se fala Oi, 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 oi e aí? Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era E leito e derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era E o leito e derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Felicidades pra você Música Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama a saudade E jura que eu sou sua metade Tá, tá, você tem quantas partes Fala pra mim qual a metade da cidade Tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Tua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar E ama a saudade E jura que eu sou sua metade Tá, tá, você tem quantas partes Fala pra mim qual a metade da cidade Tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Na boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Na, na, na Cerveja, sal e limão E no último volume o som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo apoiar E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que me vê assim Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Se descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passa longe de mim Você já me desganou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Se descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passa longe de mim Você já me desganou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede Na parede Pô, 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 pô Assim você acaba me perdendo Ei! Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Com certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinho E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode acabar Assim Vem embora Vem embora Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Vou te acordar De madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura Que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele A minha mão gelar Minha boca vai secando Eu vou ficando mordo Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Ele diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E que vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E que vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Se eu puli isso é que eu sei parei recentemente Que paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool E o som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é maco E o coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou O meu amor me deixou E a minha culpa A minha culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha cuida o medo Pronto acabou É pavor É pavor É pavor É minha cuida o medo Pronto acabou Tropecei na tua beleza, na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote, eu investi pesado e dei sorte Agora, para tudo pra me ouvir, tem um, duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no Tuxipato e pro Cruzeiro sumindo Tá no dedo, pico de gente O caso amobiliado, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta fora o copinho, garante as sérias E daqui a alguns anos, se quiser, ter filhos a gente conversa Imagina na escola, o menino chutando bola, ela brincando de boneca Não me deixe, o que será de mim no mundo sem você O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Não vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você, faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava pensando, mas não consegui A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Então, gente, lembrar pra vocês que dia 5 tem live do Boyzinho Você não pode perder Aproveitar que já vamos voltar na pegada junina Dia 5 de junho A gente ainda vai cantar também umas músicas de Pisadinha também lá E vai ser o Fluxo A gente vai tocar Vai aproveitar e tocar essa aqui lá Eu não sei tocar muita coisa não Pisadinha não, mas Vamos ver aqui uma pisadinha Ué, como é a música de Zeva Aquela que ele canta Vou cantar no repertório Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse gostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Cometo que eu vou te amar De jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Cometo que eu vou te amar De jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse gostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Cometo que eu vou te amar De jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Cometo que eu vou te amar De jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Só no vlog isso Cadê? Vou lhe dar um tempo Pra arretar as minhas compulsões Vou excitar as minhas ligações Eu tô perdendo tempo, 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 tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e apaga E o tempo vai passando E o vento leva tudo E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminhão da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu lhe dar um tempo Pra arretar as minhas compulsões Vou excitar as minhas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e apaga E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminhão da porta Já sei o caminhão da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminhão da porta Já sei o caminhão da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Oh meu filho É na pisa daquilo Vou me falar que você tá de namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinho Que esse coração batendo Com esse coração bate o louco O cara quis sober Sei que você está Até andou chorando Tá dizendo O que estou fazendo E reclamando Eita meu filho Mas o orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar do meu lado E essa amendo Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar do meu lado E essa amendo Pegado, pegado, pegado Enquanto eu toco esse swing É pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender De novo, suingado Enquanto eu toco esse swing É pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender De novo, suingado É na batida Tô com a tanga É no samba Do rodeão Teve honro Manuel esbalançando a multidão É na batida To com a tanga É no samba Do rodeão Teve honro Manuel Esbalançando a multidão E quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Agora no braço de uma morena pra fazer Não tem hora Ela me pede me pedindo pra voltar Carminha o porco que ela não pode mais voltar Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha boca ela não pode mais voltar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, vou dar uma pinta Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, vou dar uma pinta E quer beber? Fazer beber agora e quer beber? Deixa eu ver aqui Aquela música Quer dizer aquela música passante? Essa é a música Não sei essa a música ainda Ou outra Vem ver Aí começa E tu não me amas como antes Nada não parece interessante E tu não me amas como antes Nada não parece interessante Ei, mano, é assim essa música? É É assim Desse jeito não Não, é a começar Não, é a começar Não, é a começar Né? Assim não Aí você começa Ei, como é aquela música, pô? A outra de Wesley Que eu cantava Cara, eu vou falar na mente Tô nem aí Né? Quem é essa? É aquela música? Aquela Eu não sei O tom dela É igual Olha lá Vira aí, você só olha Em cima dos meus Desse jeito eu posso me apaixonar O cara que você namora tá aí Ele pode até desconfiar Eu sei que você não está feliz Basta ver dentro do seu olhar Eu sei que você hoje quer sair Pra viver, pra beijar, pra curtir O seu namorado deve estar só te ligando Eu não sei não, pô Essa é a música antiga Música antiga da fé, véi Porra, assustou Como é a outra? A outra? Qual? Aquela que eu cantava Qual? Você não está aí A minha só está aqui A minha só está aqui A minha só está aqui Aí Pega a loira Pega a loira Você não está entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já for Você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu anjo e o seu depois Nunca adianta ter um coração De multidão e vive só Demorou pra perceber Que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém cuidar Do que você não cuidou Não era amor Se não tem mais a gente Meu amor, ex-amor Diga aí outra Diga aí outra Você quer cantar com ela? Aquela O Bach foi grande Que música é? Ainda tem foto sua Não sei Não, tá bom Vou deixar pro povo ver agora Só na live Ó, gente, ó Lembrar pra vocês Que dia 5 Tem live do Boyzinho Tu não pode perder A gente vai fazer Fazer umas músicas de forró A gente vai aprendendo aqui Uns repertórios também De pisadinha Pra gente tocar Já que tamo no meio De unindo já, né Então Vamos simbora Pro Flux Estouro dos estouros Uh É nóis Tchau 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 Tchau